boa noite boa tarde estamos entrando aqui na meia praia vamos a ver como que está o ferro já estamos vendo que estacionamento aqui não é respeitado né 3 carros de itapemas infringindo a lei e aqui estamos chegando olha está na grama de mesa espera que vamos entrevistar bem na cámara aqui olha aqui quinto lado de mim eu quero passar olha quanta gente vamos ver aqui um negócio está centrado aí e vamos entrar a ver como que está essa água bonita tanto gente chegando muito turista e vamos na água agora a ver por onde vamos descer por aqui vamos É o agüita, mas ainda não foi arrumado buraco esse aí, o está vendo? E foi arrumado, é para acabar essa secretária, que como não dá, da saúde, da saúde no, de turismo. Vamos descer aqui. Vê quantas, guarda-sol aqui, bastante gente, não dá nem para caminhar aqui, ó. Aqui comendo, pessoal, fazendo um lanchinho, e vamos ver como é que está a água. A água está. Vem, este... A água está linda, não é? Vem, vamos ver o que está. Vem, vamos ver o que está. Vem, vamos ver o que está. Vem, vamos ver, foi em exigente. Vem, vamos ver. Vem, vamos ver o que está sozinho. A água está maravilhosa. Vem, vamos ver o que está sozinho. toda a metadinha fazendo compra oi no time a chefe salve 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 e aí e aí e aí e aí e onde são eu sou de bruxa e bruxa pertinho aqui aqui e aqui tá pelo mesmo aqui em casa e aí 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 é aí e 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 aí o água está maravilhosa marea alta A água está templada, não está fria, está linda. A água está aumentando as ondas de aqui, igual que em qualquer momento as ondas vão chegar na avenida, porque não tem espaço, olha onde vai. Vamos dar um mergulho aqui. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu não sei, eu sei quem não é. Como? Um bombeiro. Um bombeiro? Ah! Um bombeiro. Antes. Um bombeiro. Um bombeiro. Um bombeiro. Há mucha gente, né? Olha quanta luz, está subindo! Está levando tudo, finelo, bola, o agua está levando tudo. 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 Eu vi o Homem-Aranha vendendo picolé, é isso aí. Está ruim até para super-heróis, vendendo picolé. Está ruim para super-heróis, não? Mas o cara vende, né? Olha aí o Homem-Aranha, vendendo picolé, e as crianças gostam disso, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, isso agora... Estamos saindo, daí dá água... Por aqui é o posto de bombeiro... Vamos botar o chinelo aqui... Vamos dar uma voltinha aqui no calçadão... Vamos lá... E aí, gente... Era só para mostrar a vocês como que está hoje a praia aqui em Itapema... Meia praia, né? Vamos lá... Vamos lá...